Gente, agora sim, eu falei no início dessa edição, o sufoco das pessoas em busca de marcação de consulta. Longas filas, vem se registrando com muita reclamação em frente ao Ambulatório Azul, que fica no Polo de Saúde, Centro-Sul de Teresina. Nossa equipe esteve lá e conta exatamente o que está acontecendo. O vídeo registrado no início da manhã de terça-feira, mostra uma grande quantidade de pessoas em busca de atendimento em frente ao Ambulatório Integrado de Seu Arco Verde, o Ambulatório Azul, como é mais conhecido. Olha o povo brigando aí, as consultas, tudo atrasado, cirurgia. Na manhã de hoje, a situação também se repetiu. A Lidiane chegou seis horas da manhã e se deparou com uma longa fila. Há um ano, ela espera por uma consulta para a filha. É ruim para a gente porque ninguém foi informado dessa mudança. Aí a gente chega aqui e toca essa mudança toda. Então, para a gente que está aqui, é muito difícil. Não tem nem previsão para sair. De acordo com o Hospital Getúlio Vargas, o Ambulatório Azul está passando por mudanças no momento. A primeira é em relação à chegada do Piauí Saúde Digital, que começou a funcionar na segunda-feira aqui em Teresina. Já a outra mudança é em relação à implantação de um novo sistema de regulação. E esse tem sido o grande problema de quem busca atendimento por aqui. Então, a gente está numa transição do sistema. Gestor saúde para o IDRA, que é um sistema exclusivo da SESAP do Governo do Estado. Onde as pessoas, elas deveriam já terem marcado, antes de chegar ao ambulatório, previamente à sua consulta. E isso, muitas vezes, não está acontecendo por diversos motivos. Principalmente aqui em Teresina. Então, essa pessoa, ela vem ainda para ser cadastrada e algumas delas ainda vêm sem a certeza da consulta. Então, por isso que o nosso ambulatório está sobrecarregado. Mas não é o problema lá. Mas aí, o que está acontecendo é que lá de onde ela veio, ou do município, ou da capital, ela ainda não está tendo a validação dessa consulta. A Rosilda é mais uma paciente que sentiu dificuldade no atendimento. Mas o problema está no sistema. No sistema agora que diz que tem um novo sistema de atendimento. Que está a maior confusão. Chega gente aí de fora, de outro lugar e vão embora. Coitado, tinha um lá de uma senhora de pé de Panaíba, que ela não foi atendida. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que as longas filas registradas é devido ao não cadastramento dos pacientes pela Fundação Municipal de Saúde de Teresina ao novo sistema de regulação do Estado. A CESAP diz ainda que a Fundação insiste em não enviar os arquivos de todas as pessoas na fila de espera. Por outro lado, a Fundação Municipal de Saúde de Teresina explica que a regulação de pacientes é de competência do município. A regulação do Estado, ela está ferindo com a competência do município de Teresina. A regulação, que é o encaminhamento da população para as vagas ofertadas pelo estabelecimento de saúde é feita pela DRCA. A Fundação é quem deve regular a população para essas vagas. E o que o Estado fez? Ele passou a regular ele mesmo, ferindo essa competência da Fundação Municipal, passou a determinar quem é que ele deveria atender ou não. Nós alertamos que eles deveriam respeitar o agendamento que nós já tínhamos feito aqui na Fundação e a fila de espera que ainda tinha de pessoas para serem agendadas. Mesmo assim, eles começaram. Ainda segundo a FMS, o órgão propõe a assinatura de um termo de cooperação entre a CESAP para que possa repassar as informações dos pacientes da capital para o sistema de regulação do Estado. Somente ele, o termo de acordo de cooperação assinado, é que vai nos autorizar a entregar esse banco de dados para a Secretaria de Saúde, para prosseguir, respeitar esses agendamentos que foram feitos. Por que nós não podemos fazer? Por conta da LGPD, a Lei Geral de Proteção dos Dados desses pacientes. Então, na sequência, era assinar o termo de cooperação e aí em seguida a gente fornecer o banco de dados e só então eles começaram a fazer os agendamentos deles. Enquanto isso, quem precisa de atendimento por aqui tem que esperar. Agora tem que esperar, não tem como fazer nada para poder ter um atendimento. E eu estou com mais de um, quase um ano esperando aquilo de espera para marcar. Quando vem para a consulta, não consulta ainda. Tem que marcar de novo para outra vez. Olha, um sufoco e a gente vai acompanhar esse caso, né? Porque saúde, saúde não dá para esperar muito não. Então, vamos lá.